Olá, eu sou Kathleen de Oliveira, colaboradora da Scred Progresso Paraná e São Paulo e hoje vamos conversar sobre crédito consignado, uma modalidade segura e eficiente de conseguir empréstimo. O crédito consignado é um crédito pessoal que você pode usar quando e como quiser. Essa linha está disponível para servidores públicos municipais, estaduais, câmaras de vereadores, aposentados e pensionistas do INSS e funcionários de empresas privadas conveniadas. As parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, o que facilita o seu dia a dia. Nós te ajudamos a realizar, por isso oferecemos taxas justas e parceria de verdade. Também é possível fazer a portabilidade do consignado, que é a migração de outra instituição financeira aqui para o Scred. Você acredita? Nós também. Quer saber mais? Procure uma de nossas agências, converse com o gerente. Scred. Gente que coopera, cresce!